Damos as boas-vindas a todos aí, aos nossos órgãos parceiros, aqui à direita, nosso representante da Contraladoria Geral da União, logo logo já vai se apresentar, se apresentar, falar, assim como nosso representante da Receita Federal, Escritório de Investigação, e o doutor Mazotti, conhecido também, delegado da ginásia do Chico, e flagramos hoje a sexta fase da Operação Lama Asfáltica, dando continuidade às investigações que teve a origem aqui desvios de recursos públicos do Mato Grosso Sul, envolvendo corrupção, e hoje essa nova fase demonstra como os investigados fizeram para esconder os recursos que, nas fases anteriores, foram objeto de investigação. Hoje a gente demonstra crimes como o de evasão de divisas, o de manutenção de depósitos não declarados no exterior, e lavagem de dinheiro. São técnicas de lavagem de dinheiro e de evasão já investigadas em outras operações, que eu pude, inclusive, testemunhar e auxiliar, lá na época do Banestado, há mais de 15 anos, na primeira tarefa do Banestado, a gente já identificava esse tipo de metodologia de evasão da divisa utilizando doleiros, qual seja o dólar cabo, aquele em que doleiros no exterior se comunicam com doleiros brasileiros e fazem a compensação de recursos que deveriam serem enviados para o exterior e de recursos que deveriam vir para o Brasil. Só que, ao invés de fazer isso pelo canal oficial, por meio de bancos autorizados pelo Banco Central, é feito pelo mercado negro. E, com isso, não fica registros e aqueles que querem aproveitar os recursos obtidos de maneira ilícita conseguem usar desse subterfúgio para ocultar esse patrimônio e, que, por consequência, configura a lavagem de dinheiro, que nada mais é que a ocultação dos ativos. Então, essa técnica que há muito tempo a gente já desvendou no Brasil, ela se aliou a outra técnica também desvendada em outra grande operação marcante no Brasil, que foi a Operação Lava Jato, que é a utilização de escritórios de advocacia e de empresas, e, neste caso, da Operação Lama Asfáltica, de empresas ligadas ao ramo da informática, política, por isso o nome dessa fase, computadores de lama, fornecendo notas fiscais de serviços que não foram prestados para fraudar um pagamento que tinha, por finalidade verdadeira, fazer chegar o dinheiro da corrupção nos seus destinatários, quais sejam as mais altas autoridades do Estado do Mato Grosso Sul, do Executivo do Estado do Mato Grosso Sul, do governo André Putinelli. Então, essas técnicas já bastante conhecidas por nós, seja do dólar cabo, quanto à utilização de empresas e escritórios de advocacia para fornecimento de notas fiscais fraudulentas, para permitir que o produto da corrupção chegue aos seus destinatários finais, foi novamente revelado hoje, na sexta fase da Operação Lama Asfáltica. Assim, dou início a essa coletiva, ressaltando que a Força-Tarefa da Lama Asfáltica, hoje aqui representada pelos órgãos que a integram, repito, Controladoria Geral da União, Receita Federal e Polícia Federal, trazem, mais uma vez para a nossa sociedade, fatos que foram investigados e que, utilizados pelos criminosos para sangrar os cofres públicos do Estado do Mato Grosso Sul, em troca de benefícios fiscais, ou melhor, por meio de benefícios fiscais que foram contemplados com propinas utilizadas no governo André Gutinelli.